Bom dia, garotinho. Pronto, pô? Pega! Vamos lá. Bom dia, Luiz. Vejo da Suíça. Com o apoio da UCI, treinando no exterior. Bom dia, garoto. Tudo bem com você? Pronto, pega. Vai ser um pega grande, hein? É a juventude do mountain bike aqui, os futuros campeões brasileiros. Quem sabe olímpicos, né? Já que a Olimpíada é no Brasil. Por que não? Por que não esses valores aí, treinando com o tempo, pode chegar ao topo máximo na Olimpíada, no mundo. Por que não? Por que não temos brasileiros aí, vencedores? Valendo o pódio, os três primeiros. Obrigada. É na linha de caldo. Aqui é o rosto, também vai estar. Então vale a linha de caldo. A cultura é isso. Ok? Opa! Alguém vai receber apoio. Olá a todos. Olá! Bem-vindos ao primeiro Shimano Fest Brasil. Um final de semana para a família viverem o que há de melhor no esporte e lazer. Disputa da etapa brasileira do circuito latino-americano Shimano Short Track. Test drive de bicicletas. Lançamento de novos produtos da Shimano. Torneio de pesca Shimano. Show de bike trial e várias outras atrações. Atenção, atletas, para a largada. Largada, largada. Cartona e a Júnior. Vamos observar aí a senhora. Já bota na trombada ali na primeira curva. Aqui no lado esquerdo. São 20 pontos mais. Duas voltas. Valendo pódio, os três primeiros colocados. Eu quero saber se Fábio Diva vai correr a imprensa ou somente... Eu falei, Luiz Henrique concursa e o moleque não tá fácil não. Ele vem escapado já na primeira. Esse menino vai dar o que falar, já tá dando. Olha aí. Vamos. Carneiro e voo. Carneiro e voo passando. Muito lindo. Passando no placê do Nildo Guedes. Para, professor. Para, nós na fita A-TV. Para, nós na fita A-TV. É, não é fraco não. Não é fraco não. Passando o numeral número 39, Luiz Henrique Cocuzi. Michel Pereira da Silva. Númeral 45 e 42. É o Alexandre Henrique e o Vitor. Lembrando que agora a junina já é a final. Não tem bateria eliminatória. Então já é a final da prova. Dá uma olhada. 20 minutos. Tem ninguém. Mais duas voltas. Primeira volta, olha aí. É, esse garoto vem pra fazer história. Opa. O garoto caiu ali, mas... Um ralo básico. Nada aqui. Ah, tá de novo em pé. Os atletas da junina chegando já na arena novamente. O Cocuzi ainda liderando, hein, pessoal. E abriu. Pro segundo colocado. Já despota aí como um dos favoritos. Um. Cinco minutos e cinquenta segundos de prova. É o Luiz Henrique Cocuzi. Futura fera do mountain bike. Pode escrever aí. E aí, abriu a volta. Vamos ver qual que é a diferença pro segundo colocado. Aqui é o Michel. Dez segundos. A diferença do primeiro pro segundo. Passando aí o Carreirinho. E o Valtre. Muito bem. O grande campeão da categoria júnior. Finalizando a prova com vinte e sete minutos e trinta, aproximadamente. O vice-campeão vem passando. Michel ou Michael. Ele mesmo disse. Valeu, garoto. Michel Pereira. E aí, men. É outra fera presente. É o segundo colocado. Que finaliza também a sua prova. Após vinte e sete minutos de corrida. Aqui no percurso de mil e cem metros. Montados. Aqui em Santana do Pardaíba. Valeu, garoto. Todos recebem a bandeirada agora, mas na terceira colocação é o Leonardo Zoya, não é? Nós estamos aqui com Luiz Cocuzi. Luizinho Cocuzi, um grande campeão e uma grande revelação. Luizinho, você é o cara. Conta aí como é que foi a pegada. Foi boa a pegada. É? Os caras deram trabalho ou não? Ou foi só manter a primeira colocação? Não, deram trabalho. É? É. Eu achei meio esquisito. Eu estava no centro mundial, você estava andando de speed agora. Peguei um motobike agora e senti uma diferença no meio grande. Mas fala a verdade, o motobike é mais gostoso ou não é? São os meninos da vida. E nas votos finais, deu só para controlar ou você sentiu que teria um ataque do segundo colocado? Não, só para controlar. É? Então você está tranquilo da sua excelente condição física? Eu vou ser com o vinte e branco. E nós podemos esperar você para uma próxima Olimpíada? Não. Nós temos agora mês que vem o Mundial. Como é que está a preparação para o Mundial? Que é mês que vem agora no Canadá. Eu vou fazer agora um treinamento lá. O circuito para pegar mais as manhas do circuito também. Os atletas vão completando e finalizando. Está indo embarcar essa semana lá. Vai estar treinando com a Taquilho do Mourão também. Está te preparando para o Mundial. Agora você acredita que essa experiência internacional é uma condição fundamental para o atleta se desenvolver nos campeonatos mundiais? Standes, aqueles que estão também estão convidados. Ali a tenda de hidratação, tem gol gel, hidratação, gol energético. E você acha que esses pilotos lá fora, eles têm um nível ainda superior brasileiro ou você acha que já estamos no pé de igualdade? Não, eles têm um nível alto, mas no Brasil tem bastante atleta que pode andar na carreira. É, quer dizer que o Luiz Henrique Cocuz vai botar na cabeça dos gringos. É isso aí, garoto! É o nosso menino. Nossa, querido Vavá. São duas voltas da imprensa para poder tocar o sino. Se não é, você ia largar o sino já. A pessoa já larga a bandeja e faz tudo. Com certeza. A gente vai fazer. É isso aí, garoto. É o Luiz Henrique Cocuz, o grande campeão da festa de marro categoria júnior. Beleza, garoto? É o Luiz Henrique Cocuz, o grande campeão da festa de marro categoria júnior. É o Luiz Henrique Cocuz.